E não desorre no teu nome Será que eu já posso enlouquecer ou devo apenas sorrir? Não sei mais o que eu tenho que fazer pra você admitir Que você me adora, que me acha foda Não darei eu ir embora pra perceber Que você me adora, que me acha foda Não darei eu ir embora pra perceber Ou um ooooh Ou um ooooh Ou um oooh